Eu quero um amor para a vida inteira, que dure o tempo de um só dia, vencendo a monotonia do eternamente, vivendo a eternidade momentaneamente, dia a dia, diariamente. Eu quero um amor para a vida inteira, que perceba na mudança o traço do que é permanente, que saiba se renovar a cada passo para não ter um passado pela frente. Eu quero abrir aquelas fotos antigas e ver que envelhecemos juntos, sem julgamento, enxergando a beleza a cada momento, e se me pego perguntando até quando vai durar, que seja para lembrar que eu nunca tive essa resposta. Mas se hoje eu sei do que você gosta, é porque a gente experimentou a incerteza lado a lado e se conhece a ponto de você me entender calado e já ter perdoado tanta coisa que eu nem devia ter dito. Se hoje parece que já estava escrito, que o amanhã venha para lembrar de continuar escrevendo para esse amor para a vida inteira não acabar morrendo por falta de amar. construir uma história com alguém é ter coragem de andar muitas vezes no escuro. A gente não sabe o que vem pela frente, mas só de andar de mãos dadas já se sente mais seguro. Aí o dia vai nascendo, dia a dia a claridade vai entrando, mostrando que está no caminho a segurança que eu tanto procuro. Por isso, a graça de viver o agora do seu lado também é fazer planos para o futuro. Um dia de cada vez, daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Sim, eu quero um amor para a vida inteira, diariamente. Sim, eu quero um amor para a vida inteira, diariamente. Sim, eu quero um amor para a vida inteira, diariamente. Sim, eu quero um amor para a vida inteira, diariamente.